Bom, e aqui ao meu lado o prefeito Ito de Bega, prefeito falando sobre este momento, né, a cidade recebendo um evento como esse, autoridades aqui, juízes, promotores, né, o comandante geral do Corpo de Bombeiro da Bahia, conversei com ele agora há pouco, parabenizando a estrutura que foi oferecida, né, então, o que você possa falar sobre a importância deste momento para a cidade? Bom dia, Léo, bom dia a todos os ouvintes do Broca do Valente, né, é um momento muito importante, né, para a nossa cidade, eu me sinto muito feliz de poder contribuir, né, com essa formação, da formação do Corpo de Bombeiro, né, dos novos alunos, hoje estamos formando aqui, hoje, 74 novos bombeiros, né, que vai servir a toda a região e para a construção da bombeira passou a ser uma referência, né, a gente vê muito jovens, as crianças, tudo aqui na rua, prestigiando, vendo quando a hora que os bombeiros passam nas atividades, nos exercícios, então, para a gente, esses nove meses aqui, a nossa cidade cresceu muito, né, aprendemos muito com a formação aqui do Corpo de Bombeiro, em especial, eu gostaria de agradecer aqui ao Coronel Matias por essa parceria, eu acho que quando a parceria é muito positiva para os dois lados, quem ganha com isso é uma sociedade, né, e hoje, graças a Deus, pudemos, depois de nove meses, hoje, participar também da formação, né, onde serão homens e mulheres aqui formados hoje, atuando como bombeiros a partir da manhã e atendendo a toda a região, então, para a gente aqui é um momento de muita alegria, Léo, fico muito feliz hoje de estar aqui contando com a presença do juiz na nossa comarca, nossa promotora, doutora Sônia, né, o comando-geral do Corpo de Bombeiro de Fácil para aqui presente, Coronel Matias, representando a toda a corporação aqui da região, então, para mim, é só um momento de alegria e agradecer a vocês por estar aqui hoje prestigiando esse evento maravilhoso. Bom, esse momento aí também de, né, a gente falar também até da questão da segurança como um todo, várias autoridades aqui, como é que está a concessão do Almeida nesse sentido, quando se fala de números e aí, embora o município não receba uma verba específica para a questão da segurança, mas os prefeitos são chamados também nesse sentido, né, o que é que é possível fazer? Léo, graças a Deus, a gente, sempre eu gosto de trabalhar com parceria, temos a parceria muito boa aqui com o doutor Ney, que é o delegado da Polícia Civil, né, temos uma parceria muito boa aqui com a PM também, nosso sargento aqui, Zinaldo, que faz um trabalho belíssimo, né, o comando-geral aqui também, não dá todo apoio através do comandante Asselmo, e tem o doutor Marcelo também, que é o comandante da companhia de Cruz das Almas, que tem toda a cobertura. Então, na realidade, graças a Deus, a concessão do Almeida aqui tem um apoio total, né, da insegurança pública, envolvendo Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo Bombeiro, então é nada melhor, Léo, do que a gente trabalhar em parceria para a gente poder tratar diretamente de cada problema. E aqui, hoje, digo a você, construção da melhor cidade mais tranquila do Recôncavo, né, porque a prefeitura também investe, a prefeitura também dá suporte para que a gente possa ter uma segurança digna. E isso, quem ganha com isso, como eu te falei, né, a gente trabalha aqui em pró da comunidade, fazendo de tudo para que a gente possa melhorar a vida do nosso povo. Ok, prefeito, muito obrigado. Eu que agradeço a você, Léo, a Pri, a todos os ouvintes do programa do Valente, e muito obrigado mesmo por ter estado aqui participando desse evento maravilhoso. E aqui do meu lado, o Tenente Coronel Matias, que esteve na rádio falando sobre este momento, e chegado o grande dia, né, de emoção para quem vai começar aí a sua carreira, e também para o senhor receber essa turma, né, que o senhor possa falar aí para o pessoal de casa, muita gente já perguntando para onde vão, como serão divididos esses profissionais, Tenente Coronel. Bom dia, Léo, realmente é muito gratificante, prazeroso, está chegando a uma conclusão, foi um sonho nosso, um sonho que a gente realizou no momento que nos deram esse desafio, a gente encampou a ideia e contamos com parceiros, parceiros fortes. E não me canso de elogiar a Rita de Bega, porque ele foi um homem fundamental nessa trajetória. E com isso deu a oportunidade que esses 73 jovens que hoje se formam viessem para essa cidade, não fossem para lugares mais distantes, onde a humanização faz parte da nossa formação. Consequentemente, eles próximos da família, e estamos dando hoje à sociedade, cidadão de bens, profissionais, dedicados, responsáveis por uma missão que será comida a ele. A gente vai distribuir esse pessoal em Valença, na ilha, algum em Amargosa, e outros ficarão em Santo Antônio de Jesus. Então, agora, Santo Antônio de Jesus, como é que facilita também, até para o senhor, é claro que as cidades que estão, que não tem uma brigada como Santo Antônio, né? O atendimento a essas cidades, né? Por exemplo, a Conceição do Almeida agora. Eu digo porque antes, quando a gente não tinha em Santo Antônio, a gente já imaginava, a presença do Corpo Bombeiro vai ter que esperar chegar, vem de longe, Feira de Santana, e essa distância, pela ampliação, pelo investimento no Corpo Bombeiro, parece que vai se diminuindo, né? Tranquilo, é a interiorização do Corpo Bombeiro, né? A gente ocupando espaço e fazendo com que o tempo de resposta seja o mais rápido possível, e por consequência disso, vidas serão salvas. E como a gente, estatisticamente, pensa, hoje, o São Almeida vai atender a BR, vai atender a Cruz das Almas, Santo Teresina, São Felipe, coisas parecidas. Santo Antônio Jesus vai ficar com o Centro, já a Valência vai ficar com o Baixo Sul, Nossa Amargosa vai ficar com o Vale de Aquiriçá, com aquela parte de lá, e a ilha tomando conta, quer dizer, o próximo, naquilo que a gente puder, sair interiorizando o Corpo Bombeiro, vamos fazer, né? A gente está vendendo nosso produto, que eu tenho dito, né? É um empreendedor nisso. É uma empresa que eu peguei falida, e graças a Deus, estou andando aí com três ou quatro filiais, Senamatriz e Santo Antônio Jesus. Como o produto é bom, fica muito mais fácil a ser vendido. Muito obrigado e parabéns, viu, pelo empenho do senhor, porque isso pesa muito, né? Essa coisa de chegar lá, conversar com gestores, mostrar a eles o papel de vocês, a importância e como a comunidade vai ganhar com isso. Léo, resolvi isso na palavra chamada gratidão e amor. Quando se ama a profissão, quando se ama aquilo que se faz, não é um ônus, não é um encargo, é um ônus, não um bônus, o que eu quero dizer, um bônus, porque você está fazendo uma coisa que gosta, que ama, e aí a gente faz com tranquilidade, e Deus nos recompensa com o fruto que está acontecendo agora. Ok, muito obrigado. Obrigado, doutor, viu? Fique com Deus. Muito bem, meus amigos, e aqui em Conceição do Almeida, acompanhando a formatura, né, de novos soldados, o Coronel Francisco Teles, né, comandante-geral do Corpo de Bombeiro na Bahia. Então, Coronel, primeiro falar sobre essa nova turma, este momento, né, que o senhor já passou um dia, né, de ser apresentado à comunidade com esta missão que vocês têm, tão bonita, que é a missão de Corpo de Bombeiro. Com certeza. Nós estamos muito felizes, porque estamos formando em todo o Estado 684 novos bombeiros militares. e, por consequência, vamos poder servir melhor à sociedade baiana, inclusive, com a abertura de novos postos de bombeiros, para que a gente tenha uma possibilidade de mais municípios poderem contar com essa proteção. não é isso. Obrigado.